Fala senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindo ao canal Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho. Primeiro e maior canal da perfumaria de nicho no Brasil, quase 10 anos, levando essa perfumaria mais exclusiva, levando pra você o topo das estrelas em nível de perfumaria. Você que é advogado, você que é doutor, você que é médico, você que é CEO, você que é um executivo, e você que ama perfumaria e quer elevar um nível, porque esse hobby tem níveis, você chegou ao lugar certo. Na verdade, você chegou ao topo da perfumaria, que é o canal Apotecário. Hoje eu estou com uma marca da França, uma marca francesa, que se chama Fragrância do Bois. Essa marca, há muitos anos atrás, eu sempre indicava. Esses tempos eu fiz um vídeo de alguns Fragrâncias do Bois, e agora eu volto fazendo a resenha do Parisien, que o Parisien, como o Heritage e outros perfumes, é o topo da marca Fragrâncias do Bois. Estamos tocando no firmamento da marca Fragrâncias do Bois. Eu não estou falando aqui de perfumes super conhecidos, dessa marca como o de Orange Intense, entre outras fragrâncias que não vou recordar de todos. Estou falando do topo. Eu estou aqui com o Parisien, uma amostra de Parisien. Está aí, Parisien. Parisien. E você vai testar comigo. Antes disso, eu vou se inscrever nesse canal, deixar o like, apertar o sino, receber as notificações. E amostras, fabricantes e frascos lacrados desse perfume, vou deixar o link na descrição do vídeo. E se você quiser ser um mestre da perfumaria, saber tudo sobre a perfumaria de nicho, mais de 10 anos de experiência falando sobre nicho, entre blogs, canais do YouTube, enfim, grupos, enfim, eu vou te convidar a adquirir o meu curso Descomplicando o Nicho, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Está um curso muito intuitivo. A sua visão sobre a perfumaria vai ser outra depois que você adquirir esse curso específico sobre a perfumaria de nicho. Bom, vamos lá. Parisien, da fragrância do boá. Para homens e mulheres, com um toque inicial de especializa alegres, fornecida, com uma nota, com o U de Parisiense. Desenvolve-se de forma inteligente, com a nota de saída de toranja temperada. Aqui tem um tipo, uma espécie de resenha. O corpo se abre a mistura de florais. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui alguma coisa da marca. Eu quero ler alguma coisa sobre a marca. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou conseguir achar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Quero ler alguma resenha sobre a marca. Resenha da marca aqui. Ah, está aqui. Inspirado na romântica Paris. Parisien, Ud. Começa com notas picantes, rosa cada mão combinadas. Bom, aqui também tem uma resenha. Bom, é inspirado na romântica Paris. Essa marca aqui, ela é diferenciada pelos frascos. Os frascos são bem bonitões. Você vê a apresentação do frasco aí. E também pela qualidade etérea. Que tem esses perfumes, tá? Com muita qualidade. São bem diferenciados. E são perfumes bem versáteis para o Brasil. Eles trabalham com o Ud reflorestado. Então, assim, o Ud que eles colhem é o Ud que eles mesmos plantam, tá? Reflorestamento, tá? Essa é a política da marca Fragrância do Bois. Uma marca bastante conhecida no mundo da perfumária de nicho, tá? Eu tive... Eu vou borrifar aqui. Eu trouxe alguns perfumes dessa marca, como Cannabis Intense. Mostrando frasco, tudo, enfim. Esse perfume passa dos 500 euros brincando. Perfume na casa dos 800 euros. Nós estamos falando aqui de um perfume de quase mil euros. Então, eu estou falando aqui do nicho high-end, né? Nicho high-end. Vamos às notas que eu não falei ainda. Notas principais são... Notas de topo são cardamomo, toranja, pimenta rosa e amêndoa. Notas de coração, Ud, rosa, gerânio, jasmin e couro. Notas de fundo, incenso, sândalo, lada, no patchouli, amba, cavalo, musgo, musgo de cavalo, albisco. O cheiro está incrível, maravilhoso nessa tira de papel. Isso aqui é um monstro. Quando chega perfumes nessa casa de 800 euros, claro que nem todos, mas... Perfumes na casa de 800 euros, mil euros, 700 euros, a brincadeira já começa a ficar... Você já começa a ser transferido para a pista de alta velocidade no game, queridão. Aí sim, hein? Olha isso. Olha a qualidade visceral. Aí você percebe, você põe o nariz num perfume desse, você percebe o nível do game dentro do próprio game, né? Quando eu falo game, eu estou falando da perfumaria de nicho, tá? Então tem níveis dentro da própria perfumaria de nicho, tá? Geralmente está associado ao preço? Sim. Às vezes sim, às vezes não. Aqui está. Uau. Sem... Isso é ridículo. Isso é ridículo de tão bom. A nota de cada mão aqui está soberba. Lembrando o Clive X for Men. Uau. O ronco disso. Olha o motor. Isso aqui é V12, cara. Perfume apimentado, ambarado, rosa, fumaçado, aborizado, úlido, aromático. Uau. Uau, uau, uau. Isso é monstro dos montes. Parisiano. Acho que a foto desse perfume diz tudo. Eu vou colocar uma foto aqui que eu estou vendo no flagrante. Aqui é uma foto maravilhosa. Um lugar bem clássico, bem sofisticado na França. Talvez em algum palé, em algum chateau. Na França, a castela é chateau. Em algum chateau. Está lindo. Eu vou colocar a imagem aí do perfume Parisiano, dentro do chateau. Tem gente elogiando. Perfume de... Que parte de 800 euros, hein? Não é brincadeira, não, hein? Não é brincadeira, não. Parisiano. É... Parisiano. Parisiense. A gente está improvisando por trás. A gente está elogiando bastante. Eu realmente amo essa fragrância. É a melhor fragrância do Boat que eu experimentei até agora. Nessa casa, ela tem muita versatilidade. Ele elogia a versatilidade dos perfumes. Entendeu? Porque realmente aqui o review do Fragante... Porque aqui a marca Fragante do Boat, ela tem um UD bem limpo. Bem cristalino, tá? É uma névoa de UD. Então, naqueles UDs pesadores, desafiadores, que outras marcas colocam. Autoconfiança francesa. Orgulho. É um perfume especial. Uau. Cinco melhores perfumes de todos os tempos, hein? Nossa, o cara reclamando desempenho, cara, eu não sei. Na tira de papel, um spray, tomou tudo. Então, uma bomba majestosa, gloriosa. O cara reclamando desempenho de um perfume intenso desse, cara. Não entendo. Sinceramente. Um spray de uma amostra. Tá tão intenso no papel. Imagina o frasco, o Joano, muito mais suco. É um perfume muito intenso, gente. Absolutamente fantástico. Isso aqui é fantástico, cara. Olha a qualidade disso. Olha o ronco desse motor. Olha lá. Tem gente falando. Não tenho certeza do que estão falando aqui sobre o baixo desempenho. Isso aqui é uma bomba sólida. Tem um desempenho sólido todo dia. Ou seja, no próprio spray, acho que tem gente que fala que tem um bom desempenho. Outros não. Entendeu? Então, você tem que analisar. Pela minha análise aqui Isso aqui é uma bomba poderosa Que intenso demais Eu vou estar falando aqui Acho essa fragrância absolutamente deslumbrante Entendeu? E é mesmo, caralho Parisien, Parisien Fragrance do Bois Uau Monstro Nossa, comparando isso a Amber Aude de Roja Nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com Amber Aude Nossa Então vamos fazer uma comparação Bom, perfumaria cada um, acho, né? Cara, o que você vai pegar aqui? Você vai pegar uma nota de cada mão muito intensa O topo aqui se pode com cada mão Motoranja, pimenta rosa e amêndoa Mas o que eu pego mais é um cardamomo úmido Pela doranja Não pego amêndoa Muito menos a pimenta rosa, tá? Meu nariz não pega Talvez se eu tivesse colocando no dorso Eu poderia ter mais definição das notas Mas eu não vou fazer isso agora Tá? E Logo depois já entra o Ud Da fragrância do Bois Esse Ud bem polido Levemente esfumaçado Talvez deve ser o Ud malasiano, não sei Qual é a espécie de Ud Que eles Fazem o reflorestamento Mas Tá me cheirando na Ud malasiano Um estilo de Ud Que Não tem Equações Nem aspectos Ou características fecais Aqui é um Ud Estilo Aqui é o Ud, cara É um Ud muito polido Muito refinado O verdadeiro Ud daqui Mas é o Ud Eu tenho quase certeza que é o Ud malasiano Um Ud com temperamentos frutais Levemente adocicados Amadeirados E fumados, tá? Nada de Camboja Nada de Borneo Nada de Assan aqui Nada de Fezes, tá? Nada de Fezes aqui Aqui é a madeira do Ud Um Ud agradável Imagina um Ud melhor Do que o Ud Ud da Tom Ford Aquela madeira do Ud Ud da Tom Ford Melhor Mais linda Mais característica Mais nova Mais enquecidão Aqui Isso aqui tá longe De Ud Ud da Tom Ford Isso aqui é muito mais sublime Muito mais definido Muito melhor construído O cardamomo É o perfume Na minha opinião Até esse exato momento É o perfume de cardamomo Com Ud, cara Tem rosa aqui Eu sei se tem jasmin Tem couro Tem incenso Mas o que vem no meu nariz É uma espécie de Clive Christian X ou X Com uma camada de Ud Tá? Muito cardamomo O que torna ele Muito masculino, cara Ud com cardamomo As outras notas Até esses mais de 10 minutos As outras notas Ficam só como Figurantes Figurantes Nada muito floral Esse aqui é totalmente masculino Totalmente O cheiro da velha e boa Paris Clássica Como sempre Esse perfume aqui É um perfume mais clássico Um perfume mais maduro Homens e mulheres De 30 anos Devem usar Esse perfume também Ele faz um estilo Muito sofisticado Mais maduro Ele faz um estilo Mais clássico Então Não vejo ninguém usando isso aqui Pode usar no trabalho Pode Tá? Mas eu vejo alguém usando isso aqui Mais Em eventos Uma ida ao teatro Uma comemoração especial Um perfume mais street Sabe? Para cada dado especial Claro que você pode usar Um perfume de 800 euros No teu trabalho Sem sobre dúvida Um perfume amadeirado Bem masculino Mulher também pode usar Tem mulher que gosta de perfume Perfumaria não tem gênero Nem sexo Todos os perfumes de nicho São perfumes compartilhados Tem perfume que tem mais flores Mais rosas Talvez a tendência Mais frutas Pode ser as mulheres Mais amadeirados Mais marcantes Cítricos Sem muito Sem muitas flores Acaba Tendo a persona De um homem Entendeu? Ou a característica De um homem Mas aqui Eu vou dizer Eu usaria esse perfume Aqui no trabalho Tá? Eu usaria esse perfume Aqui também No evento Que eu tivesse De terno e gravata Usaria isso aqui também Semi-formal Formal Com o smoke Ou com Um blazer Só por cima Mas eu tinha que estar Muito bem armado Festas Mais formais Mais sério Casamento Nada de balada Aqui Nada de festa Balada assim Essa coisa mais Sem muito compromisso Que eu tô falando Foi um evento clássico Um evento mais sério Trabalho Cada momo Encontro Isso aqui é especialíssimo Para encontro Para uma noite A dois Você sabe o que eu tô falando Isso aqui é maravilhoso Para encontros íntimos Você sabe o que eu tô falando Ninguém é criança aqui Maravilhoso Para conquista Eu sei impressionar uma mulher Cada momo É um dos ingredientes Mais masculinos Do mundo Na minha opinião Isso aqui Certamente Como tem muito cada momo Assim como é o Clive X Aqui também tem muito cada momo Clive X É um dos perfumes Mais elogiados Do mundo A Clive Christian Isso aqui com certeza Vai ser muito elogiado Também Tem uma carga Muito intensa De cada momo Que nota Barbo 13 de 10 Não posso dar Nota menor Menor que essa A nota máxima No canal Queridão Independente do valor Você é 100 Ou 800 euros A você adquirir Uma amostra Dessa joia Da perfumaria Parisian Ud Da marca Fragrância E do Boa Vou deixar o link Na descrição Do vídeo A você adquirir O frasco lacrado E o fonsortudo Vou deixar o link Na descrição Do vídeo Também E não se esqueça De se inscrever Nesse canal Deixar o like A apertar o sino Para receber as notificações Eu vou fazer você Cheirar grande Eu não vou parar Até você cheira grande Um abraço perfumado Fui Tchau tchau